Olá, sejam bem-vindos ao canal SOS Noveleiros, o seu canal de novelas. Como Mulheres de Areia estreia na próxima segunda-feira em uma edição especial da TV Globo, resolvi trazer um vídeo pra vocês de como estão os atores da novela hoje em dia. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Então já comentem aqui abaixo o que vocês querem ver aqui no SOS Noveleiros, que eu trago pra vocês, tá bom? Deixem seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal e não deixe de compartilhar os nossos vídeos com seus amigos para que a nossa comunidade possa crescer cada vez mais, tá bom? Então, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto